Aqui, porque ó, se eu for fazer o Dó normal, ó meu dedo, ó, dedo 1, ó, o dedo 2, ó, quando eu trago o dedo 1 vem junto, ó. Eu não tô conseguindo ver. Não, né? Não. Ah, não sei como é que... Ah, teria que pôr no braço aqui, né? É. Ó, eu ponho no 1, aí quando eu vou no 2, ó, o dedo 1 vem junto, ó. Aí se eu for pôr o 3 aqui, ó, aí que ele junta tudo. É mesmo. Mas como é que tá a sua mão ali atrás? Tá aqui, ó. Tá no meio, ó. Abaixo do meio, ó. Ó. Mas a sua mão tá muito reta, assim, ó, ela tá um pouco... Porque pra fazer o Dó, a gente precisa tá com a mão um pouco curvada. Agora, se ela ficar muito pra frente, assim, a palma da mão, ó, ou essa parte, se ela ficar muito assim pra frente, ó, é difícil mesmo. Agora, ó, dá uma olhada. Ela não tá assim, reta, assim, ó. 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 É de um jeito pra você conseguir, ou seja, os dedos não vão ficar retos, chapados, assim. Ó, a mão, ela fica nesse encaixa, assim, ó. Então, ela fica um pouco mais... Ó. Eu não tô nesse ângulo reto. Eu tô com essa parte da mão um pouco virada pra trás. E essa parte da mão um pouco mais pra frente. Pra poder dar... Essa posição mais natural. Pra eu fazer o Dó. Ó. Ó. Percebe o meu dedo 3 aqui, ó. Como ele tá na diagonal. Ele não tá assim. Ele tá mais assim, ó. A base dele tá quase que passando por cima da casa 2. Certo. Entendeu? Certo. Então, o violão é interessante por causa disso. Porque, assim, existe uma posição boa pra ficar. Mas, pra cada acorde, se a gente for ver bem, cada acorde vai ter um posicionamento melhor da mão. Então, por exemplo, se eu fizer um Dó aqui, se eu fizer um acorde aqui. Por exemplo. Não é bom como ela tá? Agora sim, ela tá praticamente chapada aqui, ó. Ela tá de frente e reta. Mas, se eu vou fazer aqui, ela não necessariamente tem que ficar igual ela tava quando eu vim fazer aqui. Entendeu? Então, essas pequenas mudanças de ângulo fazem toda a diferença pra você pegar um bom Dó aqui, ó. Eu pegando um Sol aqui, ó. Olha como é que tá a minha mão. Agora eu vou pro Dó. Ela mudou completamente. Então, ir buscando essas pequenas mudanças vai, pode te ajudar. É, então. Inclusive, eu entrei no seu curso. Uhum. Porque você... Eu assisti uma aula que você falava do exercício nesses dois dedos da mão. Lembra? Do meio. Lembro. É, o médio anual? Sim. Aqui, né? Sim. Aqui, né? É, quando você falou, eu comecei a fazer. Aí eu vi que deu uma melhorada. Mas, mesmo assim, eu continuo com essa dificuldade. Entendeu? Sim. De montar acorde, é isso, então? É. Não. Não todos. Mas alguns. Aí eu comprei até esse aparelhinho, ó. Olha só. Aí eu faço, né, ó. Faço todos dez vezes. Depois eu faço, ó. O médio anual dez vezes. Depois eu faço o indicador e o mindinho dez vezes. E aí eu volto de novo. Eu faço nas duas mãos. Pra mim, ficar mais flexível. Entendeu? Mas essa sua dica também é boa do posicionamento. Posicionamento. Isso é muito importante. Vai fazer uma diferença muito grande. Como você pode treinar isso? Você pode treinar isso é realmente repetindo aquele acorde com esse posicionamento, né, ó. Assim, isso é uma sutileza muito grande. Quando o pessoal, quando eu comecei a aprender a tocar flauta, o cara que tava me ensinando falava isso também. Ele falava assim, ó. Se você for perceber bem, pra cada nota que você vai soprar, tem um ângulo certo pra você colocar o sopro dentro do buraco da flauta. Existe, sabe o jogador de futebol, quando fala assim, ó, bateu na veia? É. Sabe quando ele chuta assim, foi na veia que a gente fala? Quer dizer que o cara chutou bem mesmo. Foi bem no coração da bola, pra bola conseguir fazer aquele gol. É a mesma coisa. Então, pra cada acorde tem um posicionamento melhor. Por exemplo. E o posicionamento melhor é aquele que a gente consegue fazer da maneira mais natural. Então, assim, posicionou a mão da maneira mais natural possível. Não é assim, buscando tensionar, subir o cotovelo, erguer o ombro, não. É a forma mais natural pra dar certo. Então, ó, cada acorde. Olha só, o Mi eu já trouxe mais pra cá, ó. O Dó, eu já precisei fazer isso pra quê? Pra conseguir ter esses ângulos, né, mais abertos. É. Tá? Então, essa coisa do posicionamento é uma boa. Se você quiser, eu posso te passar mais um exercício, assim, uma variação. Porque você viu que tem vários no curso. Você tá fazendo aqueles do curso, de mão esquerda? Por exemplo. Um, três, quatro, dois. Aqueles que tem no módulo de exercício de solo. Do dedo pra cima e pra baixo? Ou eu ainda não cheguei aí? Então, é o seguinte, Antônio. Você pode entrar lá. Independente de onde você tá no curso. Sabe aqueles módulos extras que eu falo? Sei. Você tá entrando lá? Mas então, professor, é... Eu tava fazendo... Comecei a fazer o curso. Aí começou as raios de semana. Que depois deu uma parada, né? Aham. Por causa das festas. Aí eu fui ver seus conteúdos. Tem muito conteúdo, né? Tem muito conteúdo, muito... Como é que se fala? Não é live, né? Essas que ficam gravadas. E... Aí eu comecei... Me perdi, entendeu? Aí eu não sabia se eu acompanhava o curso, se eu... Não, então... Então é o seguinte. Eu vou... Deixa eu ver que eu consigo fazer aqui uma coisa. Pra você. Ó, eu lembrei de outro, ó. O Ré menor, ó. Ah, o Ré menor. O Ré menor também, quando eu vou trazer o dedo 3 aqui pro... Pra corda 2 na casa 3, ele não vai também. É igual o Dó lá em cima. Sim, entendi. Então, isso aí é uma coisa muito importante pra você treinar. E eu vou te passar aqui, eu vou procurar compartilhar aqui com você essa tela. Para que te ajude. Então, ó. Vamos lá. Deixa eu fazer isso aqui agora. Onde é que tá? Tá aqui mesmo. Então você vai ver a tela aí. Certo? Tá vendo o curso, né? Viu o curso? Vi. Então, beleza. Ó, você tá vendo o meu mouse aqui. Onde você tá aqui no curso? Você parou aonde? Tem a introdução, tem o fundamentos, tem a mão direita e mão esquerda. Você já pegou... Você já fez o solo de prenda minha? Você parou bem no começo, então? Então, eu tô bem no começo. Eu fiz... Eu toquei a prenda minha, já postei e fiz o solo. Tá. Também postei. Agora eu tô indo lá com parabéns pra você. Tá, legal. Vai pegando isso, vai seguindo isso, então. Tem a prenda minha aqui, ó. Ritmo da toada. Prenda minha. O solo da prenda minha. É. Transforma... Você pode treinar cada trecho como um exercício, como eu já falei. Daí tem aqui o serenô também. Serenô. Vai te ajudar tudo pra fazer essa coisa da mão. Né? E vai... Beleza. Pode ir seguindo aqui. Mas paralelamente a isso, ó. Você tem... Você pode ir seguindo aqui. Entendeu o que eu tô falando? Mas aqui você tem os módulos, ó. Exercícios de solo. Isso aqui é um módulo extra. Tem o módulo extra 2, exercício de dedilhado. Certo? E módulo extra 3, exercício de acorde. Esses módulos, você pode ir fazendo ao mesmo tempo que você tá fazendo esses outros aqui. Ah, entendi. Então, por exemplo, qual que é o recomendável? Ó, eu vou entrar aqui no exercício de solo. Tem 15, 10 aulas aqui. É. Você pega uma aula dessa por semana. Então, ó. Você vem aqui, assiste essa aula de introdução. Que eu explico isso. E se você já baixar esse PDF aqui dessa aula, ó. Tem todos os exercícios. Só pra você ter uma ideia. Todos esses exercícios aqui, ó. Então, são 10 aulas. Tem uma aula pra cada exercício desse. Esse que você falou, 2, 3, tá aqui, ó. É a primeira. Só que tem o 2, 4. Tem o 3, 4. Tem o 1, 3. Tem o 1, 4. Tem vários. Ah, tá. E daí você pode ir fazendo um desse por semana. Pega um. Pega um desse. Eu vou pausar aqui. Você pode pegar um desse, por exemplo, e ficar uma semana inteira fazendo um desse. Você vai ver como sua mão vai destravar mais ainda. Tem esse, tem os outros. Entendeu? Então, se você já começar a pegar um por semana, ao mesmo tempo que for pegando o curso. Você pode ir seguindo no curso, mas vai indo nos módulos extras. Daí o módulo de extra. Tem o módulo extra de exercício de solo, como eu te mostrei agora. Tem o de dedilhado. Você pode ir pegando um por semana também. No módulo extra de dedilhado. Assiste a primeira aula. Pega aquele dedilhado. Fica uma semana fazendo aquele dedilhado. E tem o módulo extra de acordes. Nesse módulo extra de acordes, eu vou... Eu passo pra você exatamente exercício com acordes. Certo. Então, você pode assistir a primeira aula. Vai ser mais fácil pra você, porque são os acordes mais básicos. E tem duas aulas lá por enquanto. E eu vou colocar logo, em breve, mais aulas lá. Que são treinos de acordes. Só pra acorde. Acorde. Entendeu? Então, módulo extra de solo, um por semana. Vai treinando aquilo. Módulo extra de dedilhado. Uma aula por semana também. E o módulo extra de acordes. Você também pode ir pegando um por semana. Certo. E isso paralelamente com as músicas que você tá aprendendo. Porque daí você vai estruturando a sua técnica de mão esquerda e de mão direita. Entendeu? Vai ser tão... Tá vendo o meu dedo indicador? Tô. Ele não dobra. Ele não dobra. Por isso que eu digo que ele é atrofiado. Eu não consigo ficar com ele. Ele vem junto. Ó o ré. O ré menor é casa 1, dedo 1, né? É. Eu não tô conseguindo ver sua mão. Mas é assim. Ó. Ré menor. Casa 1, dedo 1, né? Sim. Aí o dedo 2 é na casa 2, corda 3. Isso. Aí eu tenho que ir com o dedo 3, na casa 3, corda 2. Isso. Não é isso? Isso. Ó. Ó quando eu tento trazer pra perto do traste, ó. Ó. Eu não tô conseguindo ver. Não. É a mesma coisa. Mesma coisa que acontece com o dó. É, ó. Ó. Tô pondo perto do traste, ó. 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 Mesma coisa. Faz o seguinte, ó. Pega esse dedo 1. E deixa ele mais assim, ó. Não assim. Assim, ó. Deixa ele mais deitado. Ó. Olha meu dedo 1 como é que tá. Ele não tá assim. Ó. Ele tá com... Mas eu consigo dobrar. Tá. Ah, você não consegue fazer isso, ó. É, ó. Ele fica reto. É, mas eu acho que isso aqui é o suficiente, ó. É. Ó. Tem um... Tem um... Tem um jeito. E isso... Entendi. Entendi. Ó. Ó. Tem uma maneira de fazer esse acorde também, Antônio? Daí você pode praticar. Que é... É. A maioria das pessoas, inclusive, depois quando você fica um pouco mais experiente, a gente acaba fazendo o Ré menor com o dedinho, em vez do dedo 3. Então fica um, dois, quatro. Você pode treinar ele assim. Pode facilitar. No começo pode parecer difícil, mas pode ficar mais fácil depois. Em vez de colocar o dedo 3, você coloca o dedo 4. O problema é meu dedo 2 que traz o 1, sabe? O indicador. Médio traz o indicador. Entendeu? O dedo 1, ó. Ó. Eu não tô conseguindo ver também. Ó. Ó. Ó ele andando, ó. Tá do jeito que você falou, ó. Aham. Ah, mas tá indo. É, mas coloca o dedo 4, em vez do dedo 3. Já melhora um pouco, né? É, eu tentei até fazer o Dó, sem o indicador. Tentei fazer o Dó assim, ó. Mas aí precisaria treinar, né, ó. É. Aí vem, ó. Mesmo assim, ainda eu tô com problema no... No médio. Ó, uma coisa que pode te ajudar, então, bastante, são aqueles exercícios mesmo, se você pegar eles... Mesmo jeito que você faz esses aí, apertar, tudo mais, pega a sequência dos exercícios do curso. E o que dói é o médio, ó. Só de eu fazer isso aqui com você, ó, já, ele tá doendo. Ó. Esse aqui é um extra, até, ó. 1, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 4. Um, dois, um, dois, dois, três, dois, três, três, quatro, três, quatro Aí já é um combo Mas aí você dedilha na direita pra baixo e pra cima? Indicador e médio, o tempo todo Um, dois, um, dois, dois, três, dois, três, três, quatro, três, quatro Um, dois, um, dois, dois, três, dois, três, três, quatro, três, quatro Tá? Isso pode te ajudar a ficar com o dedo mais... Não Boa! Só que eu tenho que ir e subir, né? É, você pode subir as cordas, pode Se você também quiser fazer em uma corda só, você faz, ó Danciando uma casa Ando uma casa Ando uma casa Quando o dedinho chegar na décima segunda casa, tá bom Tá bom, é Eu corro assim uma casa por vez Quando eu faço um, dois, três, quatro, né? Aham Mas assim, então uma recomendação é você realmente seguir lá Seguir as aulas lá, como eu falei, explora esses módulos extras Sem pressa, vai exercitando Pegando o repertório Praticando lá o solo das músicas Tocando as músicas, tocando bem as músicas com os dois acordes É E vai pegando os módulos extras Do solo, do dedilhado Que vai soltando a mão Certo Vai soltando a mão, vai ajudando Essas músicas do curso Principalmente no começo É tudo simplificada, né? Os acordes, não? É São só os acordes mais básicos, né? É, né? É E o professor não tem dessas aulas todas Esse curso, um livro, um book dessas músicas? Então, todas essas músicas estão Embaixo de cada aula Tem um PDF Não, eu sei É que eu digo assim Vamos supor A gente aprendeu a toada, né? Da Aprenda a Minha Sim Sim Então, aí tem outras músicas que você toca também Usando a toada, né? Sim, entendi, entendi Então Aí seria É, porque às vezes você treina E dá vontade de tocar a música Mas vamos supor Aprenda a Minha eu já sei Aí o Serenou eu toco Mas se eu tivesse mais outras Aí eu já podia treinar elas também, né? Sim, sim A toada É Depois ia pra valsa, né? Sim Depois ia pra guarânia Se tivesse um book assim, era legal, né? Mesmo se o professor cobrasse Eu era o primeiro a comprar Não precisava ser muita música Mas vamos supor Aprendemos o primeiro ritmo de toada Uma 5, 10 músicas de toada Exatamente Isso tá na lista já Tá até na lousa aqui pra ser feito Parece Eu tenho vontade de fazer isso É um caderno de repertório Pra cada ritmo Isso É Então assim, por exemplo Toada 1 E assim Na mesma toada, né? Na mesma pegada, assim Então pega a prenda a minha Que tem dois acordes Tem um tanto de música legal Com dois, três, quatro, cinco acordes Que pode ir colocando lá E eu tô querendo fazer isso sim Eu tô querendo fazer isso Aqui é realmente muita coisa pra fazer Então vai uma coisa de cada vez Mas eu tô querendo fazer um caderno pra toada Um caderno pra valsa Um caderno pra guarânia Um caderno pra bolero Um caderno pra samba Um caderno pra vossa nova Aos poucos eu vou fazer isso sim Isso E a gente, à medida que vai andando no curso No ritmo também Já ia tocando essa música Eu sinto essa necessidade, né? Eu falo Pô, toquei Prenda a minha Olha que legal Saiu direitinho Postei, né? Aí fiz o solo Postei Aí eu pego e falo Puxa, mas qual outra música Já de toada Que eu posso trocar? Aí eu vou Né? Ou então eu tenho vontade De tocar algumas músicas E eu não tenho Aí eu tenho que ir lá Com meus cadernos antigos Quando eu falo Que eu gosto de aprender Que eu queria aprender Tocar de ouvido, né? Sim Porque eu me dedico Eu tenho esse aparelhinho Que eu pus no violão Que não precisa de fio, né? Sim Aí o outro vai aqui na caixa Legal Ó O outro vai aqui na caixa Vem o microfone É tudo pra tentar animar Animar, entendeu? Sim Animar E o meu violão é um Como é que chama esse violão mesmo? Um Alvarez Boa, essa marca é boa Um espanhol, né? É, um Alvarez Eu comprei pela internet Lá do Rio Veio Eu paguei na época R$1.800 É um violão bom Essa marca Eu conheço essa marca É Costuma ter bons Esse é de naio E eu tenho um outro Aguardado Que é de aço Que eu também às vezes Pego pra, né? Agora a minha dificuldade É justo aí É Na mão, né? Eu vou começar a fazer Esses exercícios aí mais E o posicionamento Vou tentar, né? Sim Apesar que eu me viro bem Assim, né? Sim Porque eu não consigo fazer um dó Eu faço um dó nó Eu tenho dificuldade Pra fazer um ré menor Eu faço o ré mesmo Ou faço um ré com sétimo Né? Não é isso? É Se for A música Se for um ré menor Tem que ser Você pode fazer um ré menor Com sétima Então Isso Ah, é Né? É Eu não tô conseguindo ver aí Ó Isso Em cima, né? O dedo 3 É Dedo 3 na corda de cima É Agora tem, ó O Fá O Fá com o pestano Eu faço bem Tá vendo? É Já o... O Si O Si Eu já tenho um pouco de dificuldade Pra trazer aqui Ele sai Mas não sai perfeito, né? Agora O Fá Aqui é o Fá, né? E se eu descer os 3 dedos Sem a pestana Fica o quê? Como assim descer os 3? Aqui embaixo? Isso Fica um Si bemol menor Não Quando ele é embaixo Um Si bemol menor Ou um Si Menor, né? Aham Aí eu já também Já tenho um pouco de dificuldade Que é essa dor Ó Então Eu já vou adiantar pra você Um exercício Que provavelmente vai entrar no curso lá Mas você pode treinar também Um exercício de acordes Ó Exercício, tá? Então o que você pode fazer? A sequência das notas Em acorde Então, por exemplo Ó As 7 notas naturais maiores Em acordes Ó Você pode escolher um ritmo qualquer Por exemplo A toada Você vai atalar A toada 2 Ó Ré Dó Ré Mi Fá Sol Sol Lá Mas você pode fazer o Lá assim Ó Com esses dedos Lá Pra vir pro Si Si Daí você vai Pro Dó de novo Mas daí você vem pra esse Dó aqui Dó Ré E Mi Um exercício Vindo até esse Mi Então vindo o Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Daí eu ando um tom Ou seja Pestrando a terceira casa E dedos aqui na quinta E faço o Dó Depois Ando mais um tom Ou melhor Daqui eu andei meio tom Do Si pro Dó andei meio tom Então Si Dó Pra vir pro Ré Eu ando um tom Ou seja A pestana na casa 3 Vira a pestana na casa 5 E os dedos aqui na casa 7 Esse acorde aqui É um Ré É igual esse Só que feito aqui E depois Eu ando mais um tom Ou seja A pestana vem pra casa 7 E esses dedos na casa 9 E eu faço um Mi Só pra treinar Então eu venho até esse Mi aqui É pra treinar mesmo Treinar pestana Então ó Daí a dica é você vir do Lá Com esses dedos Pra facilitar Pra você escorregar Com o Si né Lá Si Depois Si Dó Dó Ré Ré Mi E daí você faz a volta Mi Ré Dó É um treino de acordes Você dominar Os sete acordes naturais No braço do violão Pelo menos em algumas posições Então quando eu chegar no Lá Eu faço o Lá Com esses três dedos É E aí eu trago A pestana O Si É Daí você escorrega esse Lá Pra quarta casa O Lá Tá aqui na segunda casa O Lá Daí você escorrega Esse dedo Esses três dedos Pra quarta casa Pra montar o Si Entendeu? Lá Você aproveita o desenho Do Lá Pra montar o Si Si Isso Daí você Pra dar uma aliviada Na mão Você aproveita o desenho Do Si Escorrega ele Pra quinta casa E monta o Dó Dó Isso Depois você monta O Ré O Ré A pestana fica na quinta E os três dedos Ficam na sétima Tá E o Mi Esses três dedos Ficam na nona E a pestana Fica na sétima Ré Ah tá Pula um tom também Mi Pula um tom também Pula um tom também Então no começo Você pode achar estranho Mas se você fizer Esse exercício Todos os dias Se treinar E saber Que essa é a parte Mais difícil Então Lá Si Ó Ré Mi Ré Ó Si Lá Sol Fá Mi Ré Certo Entendeu Pestana É já é um treino De pestana É legal aí Pra você pegar Os acordes maiores No braço do violão É um treino De acordes maiores Lá Lá Dó É E aí eu volto Daí você volta Faz o caminho de volta E daí Antônio Você pode fazer também isso Já que você conhece Um pouco dos acordes Com os menores Então por exemplo Aonde que é o Dó menor Ele é aqui na verdade O primeiro Dó menor Que a gente aprende Ele é aqui Ele é daquele shape Que você falou Que parece com o Fá Só que com os três dedos Pra baixo Só que na terceira casa Quando a pestana Tá na terceira casa Então aqui é o Dó menor Dó menor Tá Dó menor tá aqui Quando fala Dó menor Eu sou obrigado A pôr a pestana Nas seis cordas Ou eu posso pôr Da segunda pra baixo Pode ser da quinta pra baixo É É da quinta pra baixo Pode ser Porque assim Se você pegar Nas seis cordas A tônica Tá aqui ó Essa aqui é a nota Dó Que é a tônica Essa aqui então Tá sendo a nota Dó Se eu pegar Nas seis cordas Eu vou tá pegando Essa nota Que é uma nota Sol Que também faz parte Do acorde Então não vai tá errado Mas você pode tocar Apenas da quinta pra baixo E aí facilita né Porque quando eu desço o dedo Faz menos força né Não É que eu tenho dificuldade né Quando eu desço Como esse aqui também Não dobra muito E dói ó Ah Médio O médio O problema meu É que tá no médio Ah Aí se eu Se eu desço um pouquinho Ele Eu consigo chegar Na segunda corda Com ele ó Mais facilmente Entendi Né Eu sempre tinha Essa dúvida Porque eu já vi Às vezes a pessoa Fazer pestana Pega as três cordas Aqui do final Sei lá É só aqui pouquinho É É possível fazer de vários jeitos É por isso que eu vou Vai entrar no curso lá também Aulas de pestana né Porque é muito importante Pegar os acotes com pestana Mas eu tô antecipando Pra você aqui né Então por exemplo E outra coisa viu Pra você ficar sossegado Essa aula bônus aqui Eu vou dar um jeito de Disponibilizar ela pra você Ah legal Então o que que eu vou fazer Eu vou pegar Porque aí eu vou pegar Tudo que a gente conversou Porque eu tô anotando aqui Aleatoriamente Pode ser que amanhã Eu me perca É então Daí o que que vai acontecer Nos próximos dias aí Eu vou Eu vou pegar essa aula Vou colocar ela no meu canal Do YouTube Mas como não listado O que que é isso Só quem tem o link Consegue assistir Então eu vou Colocar ela lá Porque é mais fácil Do que eu mandar por e-mail Tudo Eu vou subir ela no meu canal Do YouTube E eu vou te passar o link Daí você vai poder Acessar essa aula Entendeu Quando você quiser A turma também pode Ah A princípio não Porque às vezes É tantas dúvidas Às vezes a pessoa Tem até vergonha né Eu tô me abrindo aqui Porque eu quero Ficar Né Legal Aprender direitinho Eu tô me abrindo Mas eu acredito Que deve ter também Algum Pode ajudar Pode ajudar Bastante gente né Pode É Então por isso que primeiro Então eu vou colocar lá No canal do YouTube A princípio eu não vou abrir Pra todo mundo não Mas Vai ficar lá E eu vou passar o link Pra você Pra você poder Guardar também Como uma lembrança aí E aproveitar a aula Isso Eu já fico contente Só de É Pra você ficar cegado Então Esse exercício Que eu ia mostrar agora Por exemplo É A mesma coisa Só que agora Com acorde menor Então ó Ficaria assim ó Dó O mesmo ritmo Da toada 2 ó Dó menor Ré menor Certo? Mi menor Fá menor Fá menor Sol menor Lá menor Si menor Dó menor E agora ó Ré menor E Mi menor Então a gente começou Do dó Aqui Na terceira Na terceira Casa Certo? Certo Depois a gente foi Pro ré menor Que é onde você conhece Que daí você pode Treinar a fazer ele Assim ó Com o dedinho Se você tiver Com dificuldade Pra fazer com o dedo 3 Você faz o ré menor Com o dedinho Começa a treinar A fazer com o dedinho Que funciona muito bem O pessoal que toca samba Que toca chorinho Só faz o ré menor Assim ó Com o dedinho É pra poder aproveitar Pra fazer um negócio assim Por exemplo Pode Eles usam muito baixo Então eles deixam o dedo 3 livre Então você pode fazer o ré menor Assim ó É Então ó Dó menor Ré menor Depois Mi menor Que pode ser feito Com o dedo 1 e 2 Ou o dedo 2 e 3 Ou com o dedo 1 e 2 Ou o dedo 2 e 3 Depois fá menor Fá menor É casa 1 Faz o fá Faz o fá Faz o fá Que você sabe fazer o fá É o fá Agora você tira O dedo 2 Ah é Só isso É verdade É um shape Então Fá menor Tá aqui O sol menor É a mesma coisa Como se estivesse fazendo o fá Só que você faz o sol aqui Na terceira casa A pestana vai pra terceira É Só que você tira o dedo 2 também Fica igualzinho o fá Menor Só que com a pestana na terceira casa E com os outros dedos aqui na quinta Sol menor Beleza? Lá menor A menor O normal O normal É Esse eu consigo Que tá tudo grudadinho aqui Tudo pertinho E daí vem Pro si menor Si menor É a segunda casa Segunda casa Pestana Igual o dó menor Que você fez Só que na segunda casa A pestana Esse qual que é? Si menor Si menor Tem necessidade de pegar Todas as cordas Mesma coisa Só da quinta pra baixo Tá bom Só da quinta corda pra baixo Isso E daí a gente vai usar esse desenho Pra poder fazer Si menor Dó menor Andando uma casa só Peraí Tô no si menor Isso Daí anda tudo uma casa pra frente Uma casa? É Pestana agora na terceira casa Tá Isso Fez o dó menor agora Si dó Tá Agora anda um tom pra frente Ou seja Essa pestana Vem pra quinta casa Duas casas Isso Ré menor Isso aí Ré Tá Isso Toca aí Vamos ver se tá saindo som Ré menor Que é igual a isso aqui Mas você pode fazer aqui também Ré menor E Ré menor Ah tá A dificuldade que eu tenho lá Eu posso fazer aqui Pode Isso é um ré menor também Vou treinar E falta um Mesma coisa Um tom pra frente Ou seja Duas casas pra frente Pestana a sétima Mi menor Mi menor Mi menor Que é igual a isso aqui Só que você tá fazendo ele aqui agora Eu tenho mais facilidade daquele outro Ah com certeza É mesmo Mas dependendo da música Fica outra sonoridade Quando você domina a técnica disso É legal você saber os dois Pra você variar Então por exemplo Tá tocando uma música aqui Si por exemplo E Mi menor Ó Mi menor Mi menor Mi menor Mi menor Mi menor Mi menor Tá vendo? Cria um balanço Legal, né? Então dominando Então beleza Ó Daí você fez o caminho de ida Então ó Dó Ré Mi Fá menor Sol menor Lá menor Si menor Dó menor Ré menor Mi menor E daí treina a volta Mi menor Desce um tom Pra quinta casa Ré É, vai lá Você tá no Mi menor aí Desce um tom Então agora pestana na quinta casa Ré menor Ré menor Boa Boa Vamos pro Dó Um tom lá pra trás Pestana na terceira Dó menor E agora pestana na segunda Si menor Si menor Si menor Si menor E agora pestana na Sem pestana É o mesmo desenho Percebe? É Ó Si tá aqui Lá tá aqui Lá menor Lá menor Agora o sol menor Agora o sol menor Sol menor Uhum Certo? Tava no Lá menor Então agora a gente vai com o sol menor É na segunda Pestana na terceira Lembra que é só esses dois aqui? Ah, lembro Sol Sol menor Mesmo desenho Com a pestana na primeira casa Fá menor Fá menor Depois Mi menor Mi menor Ré menor Ré menor E pra finalizar Dó menor Daí fica um baita exercício aí Quer dizer que o Mi menor Você pode tocar tudo Você pode tocar tudo Você pode tocar até o Misão solta Você pode pegar o Mi pra baixo E toca tudo É a pestana, né? É Legal Já vai sentir um pouco a mão Fazendo exercício Porque é muita pestana Mas é um exercício bom Então professor Outra coisa que eu queria falar Eu percebi aí no curso Nas postagens dos alunos É igual eu, né? Eu só posto a hora que eu tô Como é que se fala? Porque eu acho que eu consegui Razoavelmente tocar a música Ou soar, né? Sim Mas eu tava pensando Será que seria legal Com os desafios Assim Nas postagens Toda semana Vamos supor Se a gente pega Apesar que cada um tá num Às vezes cada um tá numa parte do curso, né? Mas mesmo os que já Já tão pra frente Igual o Paulo pequeno Que isso já dá um pouquinho pra frente Pô, assim Tipo assim, ó A semana agora Vamos tentar tocar a música Parabéns pra você Não é obrigatório Quem quiser posta Aí a gente fala assim Agora essa semana Vamos fazer cada dia Se a gente quiser postar cada dia Um pedacinho do solo Do parabéns pra você Uma linha cada semana Um exemplo Legal, hein? E no final da semana Quem souber e quem quiser Faz ele ir completo e posta Eu acho que era um jeito De toda semana Alguém tá postando alguma coisa E a gente realmente tá treinando Igual o professor fala Bloco por bloco, né? Parte por parte, né? Legal, tá? Legal Vou organizar sim Vou organizar Também tô querendo fazer isso Tô deixando o pessoal, né? Ver como é que tão A vontade É, a vontade Como é que tão se organizando O pessoal tá treinando Isso é bom Mas muito legal Muito legal Vou propor mais desafios Porque são bons, né? Os desafios motivam, né? Isso, é Porque às vezes É como eu falei Às vezes eu quero tocar outra música Igual eu ouvi uma colega Eu não lembro o nome dela agora Uma senhora A danadinha tá postando aí E toca direitinho, né rapaz? É Uma senhora de óculos e tal Eu esqueci o nome Eu acho que é a Zeny Então, aí você fala Olha que danadinha Aí quer dizer Aí você tem vontade De tocar aquilo Mas ela acabou de postar E você ao mesmo tempo Ainda não tá hábil, né? Mas se de repente Tem o desafio naquela semana Ela tocou bem Tudo bem Mas eu posso também Tentar e tocar razoado, né? Claro E pode mesmo Mesmo sem desafio Pode colocar lá É Pode colocar lá Porque você viu que o pessoal Recebe muito bem, né? Recebe, é É, isso é muito bom Não, mas esses negócios Do desafio São muito importantes mesmo, né? Então a gente fez um agora, né? Tanto é que vocês enviaram vídeo Dando depoimento do curso Porque isso é importante também Agora eu tô Com essas aulas aqui É E... Mas... Boa, boa, boa Boa sugestão aí De retomar também Os desafios Que já tiveram alguns, né? O guia dos sete dias Que eu passei Ah, é É... Mas alguns desafios específicos Boa Isso aí Realmente Ajuda o pessoal Ajuda os alunos A seguir o passo a passo É E ter resultado É Eu vou ver Eu vou ver Dependendo do que eu postar agora A próxima vez Eu vou ver Quem já postou Vamos supor Parabéns pra você Quando eu postar Eu vou ver Ô, colegas Quem já postou Pode postar de novo Pra mim tem uma base também, né? Se eu tenho que melhorar ou não Sim E quem não postou Agora eu vou treinar Vou postar o solo Vou treinar também Quem quiser Devagarzinho, né? Pra... É bom pra gente ir assimilando Onde pode melhorar também Onde pode errar Onde você achou mais legal Né? Tem tudo isso também Sim, verdade Uma boa Amor Tá dando umas ideias aqui também Pra isso É É Muito bom Então, professor Aquele que o senhor me falou De tocar de ouvido Que se... E as doze notas Hum Eu teria que saber Pelo menos as doze notas No violão Pra tocar... Essas doze notas É aquelas que tem o... O dó Dó sustenido Ré, ré sustenido Ó, pra tocar de ouvido Tirar a música de ouvido É um assunto longo aí Pra gente aprender Então, precisa de técnica Precisa de técnica Conhecer os acordes Conhecer Acordes maiores Acordes menores Principalmente E também Tirar a música, né? Já saber Saber algumas músicas Pra ter referência Num primeiro momento Precisa decorar Um tanto de música Pra começar A tirar de ouvido É bom Que tenha várias músicas De cor E de tanto tocar Essas músicas Você vai estar Decorando elas de ouvido, né? É o livro O book O repertório, né? O repertório É o repertório Então, pra tirar a música De ouvido É bom ter uma boa quantidade De músicas aprendidas Porque daí Quando for aprender uma música Ou ouvir uma música Já tem uma base Pra ter referência Entendeu? É E daí, por exemplo Tem algumas coisas Assim A gente vai percebendo Por exemplo Essa cadência De 1,5, né? Por exemplo Do prenda minha Que vai do Lá Pro Mi Isso aqui é uma coisa importante É uma cadência harmônica, né? Tá saindo de um acorde Que é o primeiro grau Que é a tônica E tá indo pro quinto Porque é Lá Si Dó Ré Mi Lá Si Dó Ré Mi Então, se você pegar Essa música E treinar ela Em outros tons Então, por exemplo Prenda minha Você pode tocar em Lá e Mi E você pode tocar em outros tons Dó e Sol Embora Vou Embora Prenda minha Tem muito O que fazer Porque também É uma relação De tônica e quinta, né? Dó Ré Mi Fá Sol E daí é um treino bom Nem sempre Nem sempre vai dar, né? É Não é todo o tom que vai dar Mas, ó Quer ver? Um minuto, professor Rapidinho Separei Tudo e esqueci Ó O campo harmônico O campo harmônico Aham De Dó A Si, né? Sim Então Você acredita que eu já decorei isso aqui? Ahn Decorei assim O primeiro grau O quinto grau De cada um O primeiro grau de cada um O quinto grau de cada um E o quarto O sexto e o quarto Tá Isso é bom Isso é uma cadência boa Ó O primeiro que é bom decorar É o primeiro e o quinto E logo em seguida Já é bom você decorar O 1, 4, 5 1, 4, 5 Se você souber bem O 1, 4, 5 De cada tom Já é legal Ah, é? O parabéns a você Por exemplo É o 1, 4, 5 No tom de Lá É uma música Acontece Lá, Ré e Mi Lá, Ré e Mi Lá, Ré e Mi Lá, Ré e Mi Lá, Mi É o quinto, é O Luar do Sertão Por exemplo É isso que você já falou O Luar do Sertão é Primeiro tom Depois A para o sexto Mas depois Poderia ir para o quarto Melhor Poderia ir para o quarto E para o cinco Mas é que daí Eu vou para o segundo Então essas músicas Vamos lá Para poder Tentar resumir para você Decorar isso É bom Mas melhor do que Decorar assim Na teoria Você precisa praticar Então por exemplo Convido que você Toque a prenda minha Em todos esses tons E procure encontrar Como é que faz Para cantar Porque vai mudar A melodia, né? Vai mudar A altura Então se você conseguir Por exemplo Tocar a prenda minha Lá e Mi Depois se eu quiser Tocar ela Vai Vamos para Si Si Fá sustenido Ó Embora Vou me embora Vou me embora Prenda minha Tenho muito o que fazer Tenho de ir para o rodeio Prenda minha No campo do bem querer Dó Dó Vou me embora Vou me embora Vou me embora A prenda minha Tenho muito o que fazer Tom de Mi Vou me embora Vou me embora A prenda minha Tenho muito o que fazer Fá Vou me embora Sol Já ficou muito alto Deu ter que cantar Vou me embora Vou me embora A prenda minha Tenho muito o que fazer Entendeu? E fechamos os sete tons Então o treino é aí Daí você decora o que? Ah, eu estou fazendo o primeiro e o quinto grau Daí se você tiver isso na ponta dos dedos Do primeiro e o quinto grau Pelo menos dos sete tons naturais Já é ótimo Já é ótimo Daí você pode fazer o mesmo exercício para o Serenor Pode fazer o mesmo para o Parabéns a Você Ou para alguma outra música que você está aprendendo E daí é isso que vai treinando o seu ouvido Na prática mesmo Professor, para mim decorar isso aqui Imagina a minha cabeça Por 62 anos Eu me matava Sabe o que eu fiz? Ah Eu fiz assim, ó Tá dando para ver? Tá O primeiro é o Dó, né? É Como é que eu sei o quinto grau? Eu pego o Dó Eu corto aqui a perninha e desço Dá um G Um G Aí é o Sol Aí do quinto eu sei Sol, Lá menor E antes do Sol Eu estou meio Ah, e antes do Sol o Fá, né? É Aí eu vou Dó Aí eu vou para o Ré, né? Como é que eu sei que é o quinto grau? Eu pego o Ré e deito ele Fica a barriguinha para cima Dá um Lá Eita, nós Está saindo muito criativo Lá, Si E antes do Lá O Sol, né? Sim Mas, ó A sequência A sequência das notas É importante ter na cabeça A sequência delas É Porque daí você Para descobrir o quinto grau Você conta Conta no dedo Né, ó É Dó Ré Mi Fá Sol Dó É o primeiro Então você conta dele Dó Ré Mi Fá Sol Não, esse eu sei agora Igual o professor É Muitos anos de experiência É Igual essa música Que o professor tocou Aí nos Sete Dois Quatro Nos sete tons Nos sete tons Entendeu? Agora, pra mim Eu sei Vamos falar Dó Ré Mi Fá Sol Né? Isso Né? Eu pego Ré Mi Fá Sol Lá Isso Né? Isso Por isso que daí o treino Precisa ser um tom de cada vez E não E não é suficiente Só treinar no papel Daí você precisa pegar o acorde E falar Então é Ré e Lá Beleza Então é Ré e Lá Vou me embora Vou me embora Daí você pega uma música Eu tô pegando essa como exemplo Mas E malha Até decorar mesmo Não só decorar no mental É decorar no físico É decorar no dedo Entendeu? E no ouvido Daí Ah, legal Já tô sabendo O Dó E o Ré Então agora eu posso ir pro tom de Mi Qual que é o quinto grau de Mi? Ah, é Mi é o primeiro E o Si é o quinto Daí você vai pro violão E treina lá Fica fazendo o primeiro e o quinto grau Até ficar bom Daí vai pro Fá E assim vai Maravilha Beleza, Antônio? Bom, eu imaginei todos os desenhinhos Entendeu? Sim A gente sabe, ó Ré Aí o professor falou agora O Mi Qual que é o quinto grau? Eu fecho Faz as bolinhas Sim E aí vai É, usou um otário É, ué Foi um jeito que eu argumentei Já deu horário, professor? Tá quase Tá quase Mas é isso aí, Antônio É Bom Que bom que você tá aproveitando aí Tá praticando bastante Tá fazendo bem pra você o curso, então É Tá Tá muito bom Sim É Na verdade Eu me aposentei, né Tem aí Já tem uns seis anos aí atrás Aí eu falei Eu agora eu aprendo, né Só que eu bati muita cabeça Até chegar no curso aí Pro professor agora, né Mas o bom do curso do professor É como eu falei É tudo pausado Tudo devagarzinho Tudo no seu tempo, né E é claro que no tempo da gente Às vezes você precisa de uma motivação Então esse book que eu falei Seria uma motivação Os desafia Uma motivação, né O pessoal postando A gente conversando A gente se cumprimentando A gente trocando Experiência É bom E eu acho que foi aí Os exercícios Que o professor ensinou No começo Que me pegou também Que eu tinha essa dificuldade E agora Vai me ajudar muito Eu treinando Então eu acho que tudo isso Somou, né Então é como eu falei Eu tô sem pressa Tudo no seu tempo Tudo direitinho E é claro que é como eu falei Um empurrãozinho Vai ajudar Vai somar, né Que é esse book Desafio Essas lives Essas aulas Essas O pessoal também, né Cumprimentando A gente se entrosando Eu acho que só vem a somar Eu tô muito contente Maravilha Ótimo Continue firme Então aí Publique aí lá na comunidade Como você vem fazendo já, né E legal Grato pelas sugestões também Muito boas São coisas que eu já tava querendo Já tô fazendo E tô querendo planejar Mas você falando Dá mais ainda Certeza, né Pra colocar isso em Em marcha Pra em breve Tá com novos desafios Tá disponibilizando Esses cadernos de repertório também É Na live mesmo Rapidinho Nas lives Que o professor faz Eu já vi Eu já vi um menino Da porteira, né A música É Eu tinha visto Tem uma outra também Que eu vi Não sei se é Lampião de gás Então tem umas músicas Que eu tive dificuldade Com aula particular Com internet De tocar E agora eu ainda Eu ainda não cheguei Nelas no curso Se é que tem no curso Ou nessas lives Então Eu fico esperançoso Igual eu pego Não sei se O menino da porteira É Guarânia Ou não Não, não Ele tem Ele é um outro ritmo É outro É um outro ritmo É Ele é um cururu Dizem aí que pode ser Dá pra fazer um outro ritmo com ele Mas é como eu falei, né A vontade é disponibilizar tudo isso Mas precisa ser realmente aos poucos Não, não Eu até ia falar Não fala não pra mim chegar lá Vou devagar Sim Porque aí vai confundir tudo Sim Mas eu digo assim Então é isso Quando chegar lá Aí se eu tiver 5, 10 músicas De um book Pra mim tocar o cururu Eu vou pegar legal também, né Vai, exatamente Aprender bem o ritmo Pega um bom exemplo com uma Já conhece os acordes Já entende como que é um processo De treinar uma música Trecho por trecho Cantar Tocar Ouvir Cantar Tocar, né E assim vai indo O próprio menino da porteira Ele tem um solo Uma introdução gostosa também, né Tem, tem E não é grande, né É um pedacinho, né Sim Pra você entrar na música Então Pã, 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 pã Pã, 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 pã Pã, 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 pã Sim Isso Sim Tá bom Mas beleza, Antônio Valeu aí Grato pela Pela participação Professor Eu que agradeço a atenção E o carinho aí Beleza Eu sei que tá corrido Eu imagino a vida do professor Como é que é Mas tô torcendo aí Pro seu sucesso também Beleza, grato E eu pelo seu também Tamo junto Até a próxima então, Antônio Tá, obrigado de coração, viu Valeu Obrigado você também Um abraço Pode ser disponibiliza a aula aí Pode deixar Eu te notifico Tá legal Obrigadão Valeu Você também Tudo de bom